A nossa equipe de reportagem está aqui no centro de Rolim de Moura, em algum quiosque aqui da praça, para falar com o seu Osmar. Ele e a sua esposa estão querendo ir embora de Rolim de Moura, sair das ruas. E ele vai falar pra nós qual a dificuldade hoje que eles estão enfrentando aqui nas ruas e por que que eles querem ir e o que que a população de Rolim de Moura pode ajudar eles. Qual é a cidade que o senhor mora? Castelo do Sonho, Estado do Pará. Você sabe mais ou menos o valor que está custando essa passagem, tanto pra você, pra sua esposa aí, pra cidade Castelo do Sonho? Pro Castelo eu não sei o valor, mas até R$ 9,00, R$ 500,00. A trajetória foi um pouco, assim, complicada, porque a gente veio de carona, quando a gente precisou vir, foi de carona, foi 39 caronas de Castelo do Sonho até aqui. O senhor tem alguma profissão, com o seu exército? Quantos anos o senhor tem hoje e a sua profissão? Tenho hoje 34 anos. Eu opero máquinas pesadas e mexo com borracharia. E como que levou o senhor hoje a chegar e estar morando hoje na rua? Não, é o que eu disse, dificuldades, falta de oportunidade, extravios de documento também. Uma coisa puxa a outra. O senhor me falou que o senhor só está aqui hoje só com documento. Qual documento que o senhor está aqui hoje? Aqui em mãos, no momento, a ser ajudando os nascimentos. A senhora tem quantos filhos? Três. São tudo aqui do estado de Rondônia? Eu tenho cinco. Por que que os filhos chegou a abandonar a senhora, a senhora que cuidou deles e hoje a senhora está morando nessa situação? É por causa de bebida. E não gosto de comer. Quem que mora lá da sua família? Mora... lá mora primo, mora tio, mora tia. Enfim, várias pessoas da minha família lá. Lá você vai ter a oportunidade também de exercer a sua profissão, né? Com certeza. Nós começamos o trabalho desde 2015, quando foi criado o projeto. Na época tinha em torno de 25 pessoas, né? Todos os dias aglomerados aqui na rua. Então, diante da situação, se pensou em tentar uma solução. E aí me disponibilizaram para ficar na rua com eles, né? Vindo pelo menos três vezes por semana. E aí a gente conversa com eles, igual a gente está conversando aqui, troca uma ideia, né? E nessa conversa tranquila, aí eles vão falando da necessidade deles. Né? E quando... aí a gente... O objetivo do projeto é tirar da rua mesmo, né? Mas não trocar de uma cidade, da rua de uma cidade para outra cidade. É levar para a família. Então, como você está vendo aqui o casal aqui, né? A gente já tem bastante tempo que eles estão aqui em Rolim, né? E agora eles estão pedindo para voltar para a família. Então, a gente fica feliz quando eles dão essa oportunidade para a gente exercer o trabalho. E aí a gente começa a tomar atitude, né? Quando é aqui mais perto aqui, é mais fácil para conseguir as passagens. E quando é situação longe, então o município passa por situação financeira um pouco delicada, né? Então, para passagem longe não tem recurso. E aí até pede a população aí, se pode dar um apoio aí para quem puder ajudar com um pouco, né? Um pouco de dinheiro aí para a gente conseguir essas passagens. E além desse caso, a gente encaminha para as clínicas também, né? Trabalho, vamos supor, se a pessoa fala, Eu tenho um trabalho lá em tal município, se eu chegar lá, tenho certeza que eu saio da rua, aí a gente pega e encaminha. Então, a função desse projeto é a tirada da rua mesmo. O apoio da família, assim, conta muito, né? Ajuda muito. A gente sem apoio, a gente não chega a nenhum lugar, né? A atenção, a atenção para eles ajuda muito. Como o Sosmar falou, né? A família dá atenção, acolher, né? Então, isso aí ajuda muito a pessoa a mudar, ter uma visão diferente de vida, né? E se esforçar para melhorar.